Bom, e a gente abre a edição deste sábado falando sobre o narguile. Gente, a gente sabe que esse produto é destinado aos adultos, né? Mas na prática tem muito adolescente fumando, viu? Uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde aponta que um em cada dez estudantes brasileiros já experimentou o produto. O problema é que além de prejudicar a saúde, o narguile é uma porta de entrada para o vício em tabaco. Ele está na moda e está cada vez mais comum encontrar alguém fumando, nem precisa ser em casas especializadas. A verdade é que o narguile, ou narguilê, como também é conhecido, não tem nada de inocente. Mas antes de apontar os malefícios do narguile, vamos apresentá-lo para quem nunca ouviu falar do assunto. Esse aparelho, que tem um nome esquisito, na verdade é uma espécie de cachimbo de origem oriental. Ele é feito à base d'água e tem a possibilidade de você escolher os aromas que vai tragar. É essa combinação que caiu nas graças dos adolescentes. O grande problema é que a fumaça é muito mais concentrada do que um cigarro comum. E isso faz muito, muito mal à saúde. Já existe um estudo da Organização Mundial de Saúde, que se você fizer uma sessão de 20 a 80 minutos de uso do narguile, corresponde a inalar a quantidade de 100 cigarros, a substância tóxica de 100 cigarros. Uma pesquisa feita com estudantes em escolas públicas e privadas de todo o país mostra que o uso do narguile avança entre os adolescentes. 9% dos alunos do nono ano do ensino fundamental já fumaram o aparelho. Três anos antes, quando a pesquisa foi feita pela primeira vez, eram 7%. Estamos falando de estudantes entre 10 e 15 anos. A pesquisa foi feita com 54 mil adolescentes. Há muitos anos, a empresa do tabaco, ela vem tentando adquirir novos fumantes. E através do quê? Tentando chamar a pessoa para uma coisa mais bonita, que tenha um cheiro mais aromatizado. E isso o narguile consegue fazer. E dá a impressão que você está utilizando uma coisa inofensiva. E na verdade, por trás disso, tem muitas substâncias que podem ser cancerígenas ou trazer outras patologias. Luiz Gustavo tem 21 anos e sabe dos malefícios. Garante que não exagera na dose e que fuma para relaxar. Mas a mãe dele não gosta nada da ideia. Está fumando de novo, Gustavo? Já falei para você que eu não quero que fuma. A minha mãe já não gosta que eu fumo, né? Mas fazer o quê? É um hobby que eu gosto, então eu vou contra as regras dela um pouco. Em todo o país, a chamada lei antifumo, regulamentada em 2014, proíbe o ato de fumar, incluindo o narguile, em locais fechados, de uso coletivo e privado. É uma guerra contra o tabagismo. O Brasil gasta anualmente R$ 57 bilhões com o tratamento de doenças relacionadas ao tabaco. O crescimento do narguile entre os jovens representa uma ameaça à redução dos indicadores de fumo. E essa preocupação despertou nesses comediantes de Arasatuba uma forma leve e divertida para deixar o alerta. Ô, molecada! Sabia que essa porcaria é pior que cigarro? E quem é você? Fala alguma coisa. Beleza, então fuma essa porcaria aí. No nosso trabalho, a gente sempre costuma fazer paródia de propaganda, de programa de TV. A gente resolveu pegar esse formato de propaganda, de conscientização e colocar como um final mais engraçado, porque acaba repercutindo um pouco mais do que aquele vídeo no formato mais sério. É um vídeo que é uma brincadeira, mas no fim tem um fundo sério, né? Passa uma mensagem. Não há sucesso nenhum em ser fumante, nem de cigarro, nem de narguile, nem de charuto, nem de outra substância que usa o tabaco. Todas elas vão te levar a doenças crônicas e você não vai ganhar nada com isso. Lembrando que isso realmente é uma estratégia do mercado para atrair mais e mais fumantes. Então começa aí com o narguile, depois parte para o cigarro e aí pode vir aí com coisas piores, né? Então vamos ter consciência na hora de usar, hein, pessoal?